Vamos chorar galera, gostoso demais Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me cansar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E tirar a sua mão E se você é viola e te ama todo o que eu leio O seu coração vai ser meu padre Eu e a viola e o eterno a canção Moça, eu não tenho prédio pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver seu coração Eu mando essa canção pra todos os apaixonados do Brasil Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me cansar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E tirar a sua mão Se você entrar a sua mão E se você ainda aceitar o amor ou te ouvir O seu coração vai ser meu padre Meu guia de viola e minhaDIA É a sua situação Moça, eu não tenho prédio pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver seu coração O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver seu coração Coração Coração